Chegou o dia do Cruzeiro do Neymar, foi tão esperado por muitas pessoas. Vamos dar uma olhada aqui o que tá rolando lá no Cruzeiro do Neymar. Aí tem coisa que ninguém fala, né? Ah, mas o cara tá bem pra curtir, o caralho. No navio tá fazendo fisioterapia, mano. Isso aí ninguém fala, né? Isso aí ninguém fala, né? Isso aí deve ser um migué de Neymar, viu? Só pra dar uma... dar uma tapeada. Eu não aguentaria ser o homem. Não, eu acho que eu aguentaria, viu? Eu acho que eu aguentaria, viu? Isso aí é um... Um MC chegando aí. Não sei nem quem é, velho. É um MC. Rian, alguma coisa assim. Rian, Juan. Tem muita galera do funk lá, né? E os caras só chegando de nada. Olha a galera que tá dentro do carro aí, ó. Tiago vem com a bordela, hein? Não, eu não tô comportado nunca, agora eu também tô comportado. Vamos embora. Esqueça. Esqueça. Vamos embora, que só tem suco de... Não sei do que. Parabéns, meu filho. Aí, família, olha o pai lá. Trouxe o pai lá comigo. Bajulando o Neymar, velho. O Neymar tá normal. Nem esperou muito, não. Ah, porra, viado. Eu te amo, pai. Eu te amo. Esse carinha parece aquele cara que fez o... Sintonia. Você é louco? Eu tô acreditando. Eu tô louco pra trobar o Ney. É o Ney lá. Ele tá louco pra ir lá. E aí, olha, velho. E aí, olha, tá louco pra ir tirar uma foto com o Ney e falar pra ele que o mano não morde, velho. Pode ser, velho. Aê, canta um funk agora, Ney. Não, tem que cantar um funk, irmão. Aê, quero ir tirar uma foto com o que você assistiu. Mas cabe gente dentro desse cruzeiro, né? O vizinho do Zé Filipe também tá lá. É a típica, é como se fosse a farofa da GQ, mas só que do Neymar, né? E vai ter cassino lá dentro. Vai ter não, tem cassino lá dentro. Olha, os caras tão levando dólar pra gastar lá dentro, no cassino. Olha aí.